Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o certo. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora, de hoje, é um ficção de debate de One Piece. Acho que é o filme 9, vou conferir aqui. Com certeza é o filme 9, é o filme 9, de One Piece the Movie. Esse filme 9 é chamado de Episode of Trooper Plus. Puyuni Saku Kiseki no Sakura. E o que exatamente é esse filme 9, de One Piece? Na verdade, ele é praticamente muito próximo ao 8. O 8 foi uma releitura, uma remontagem da saga de Ela Basta. Esse filme 9 é uma releitura e uma remontagem, mas muito mais, digamos, livre, original, da saga do Trooper entrar no bando do Mugiwara, no bando do Wolf. No caso do filme anterior, foi bem mesmo uma espécie de juntar, aglomerar uma espinha dorsal, um esqueleto e fazer meio que um pseudo-filme, fazendo funcionar um negócio meio que uma espécie de homenagem, ficou muito nostálgico, um tanto quanto aglutinando coisas, cortando coisas, dando uma cadeia de enredo e norte ali, um fluxo narrativo, um fluxo de animação. Bonito, repaginado, porém um tanto quanto ruim como o filme. Não foi um bom filme. O que acontece nesse filme 9, que é a saga do Trooper, quando o Trooper entra para o navio, é bizarro em alguns sentidos, é interessante em outros sentidos e é original em vários sentidos. primeiramente, eles colocam como se o Trooper nunca tivesse entrado no bando, até o bando já ter a Robin e o Frank. E já está no Goring Mary, já. Não, depois do Goring Mary, já está no Sunny, já. Sunny Goal. Sunny Goal, o segundo navio do Mugiwara, do Chapada de Palha. Então, nesse episódio desse filme, já está no Sunny Goal, já está com o Frank no bando, já está com a Niko Robin no bando, já está tudo consolidado. O que eles fazem a partir disso? Eles vão, o mesmo gancho que eles usam, que eles utilizaram na saga do Trooper, quando o Trooper entrou para o bando, como se o Trooper fosse entrar para o bando agora. Então, uma releitura, uma espécie de spin-off, ou mundo alternativo, onde o Trooper entra no bando, só depois da Robin, do Sanji, acho que o Sanji antes do Chopper, não lembro, da Robin e do Frank, principalmente. E já depois do Sunny Goal também, o Chopper nem embarca no Goring Mary. E a pegada, esse filme aqui, ao contrário do filme 8, ele é um filme de verdade. Ele não é um recorte, embora ele seja um pouquinho ruchado em alguns pontos, ele não é bem um recorte de cenas aleatórias, remontados, repaginados, reembelezados, reconstruindo a saga da entrada do Trooper no bando. Ele tem um outro enredo, com outras consequências. O central é, tem novos personagens, como o Frank e a Robin, e eles, de fato, estão tendo papéis relevantes na saga do Trooper entrar para o bando. Fora isso, praticamente mantém o resto, o resto mantido. Tirando que eles põem um personagem a mais, e simplificam outros eventos, e chutam outros eventos de maneira mais ou menos aleatória, porque ele ganha uma nova roupagem. O filme não é a mesma coisa que o anime. Ele é uma versão 2.0, ou algo do gênero, que é a entrada do Trooper. O Frank e a Nikorobi no bando, tem uma atuação um tanto quanto discreta. Na verdade, eles quase não fundamentam-se em nada. Tem uma relação aqui e ali, uma interação ali com os personagens que eles nunca interagiram, porque eles nem estavam ali no original. Mas não tem um, não é de fato, não tem eventos chaves que movimentam o plot do filme. Eles são simplesmente personagens secundários que estão numa situação ímpar. A situação ímpar é a Nami fica doente, eles precisam de um médico, eles entram em desespero, e eles vão buscar o médico na ilha mais próxima possível. Que, por acaso, a ilha nevada, a ilha de neve, que é onde o Trooper mora. Com a doutora Cureja e com o Dalton, principalmente que é o general mais importante lá, que nesse momento ali ele já estava livre do Apol. O Apol ele fugiu um pouco antes do Mugiwara entrar nessa ilha da neve. Ele tinha fugido do castelo dele, tinha abandonado o castelo dele, tinha abandonado a cidade, porque o Barba Negra, o Barba Negra, o Titi, ele tinha atacado essa ilha, saqueado a ilha, e o Apol, que era o rei, ele literalmente vazou, assim, tipo, fudeu, lascou, foi embora. E esse filme é que ele traz de volta o Apol, voltando pra ilha, como ele de fato voltou, e querendo voltar a ser rei da ilha, ou seja, reestruturar o seu reinado, já que o Barba Negra já foi embora, o Titi já foi embora. Ele vai ali, ah, vou reestruturar o meu reino. Ele vai lá pro castelo dele, como se nada tivesse acontecido, e vai lá arrumando lentamente pro castelo dele. Qual as diferenças aqui? A diferença é que ele tem uma frota maior, uma frota de soldados, e essa frota de soldados, ela é aniquilada pelo Frank e pelo Zorro, porque o Frank e o Zorro topam com a frota de soldados do Apol, e eles saqueiam essa frota, é meio aleatório, assim, ah, tem piratas aqui que estão, sei lá, atacando o vilarejo, ou estão aqui à toa, vamos atacá-los, vamos destruir a frota deles. Eles vão lá destruir a frota do Apu no mar. E nisso, o Apu já tava em terra, já tava guiando-se pela... Ele tinha atacado o vilarejo, acho que ele tinha... É, ele tinha jogado umas bombas e tal, ele fez uma avalanche, como no anime também ele faz também. Enfim, eu já falo dos eventos que acontecem com os Mugwara, mas... O Apu, ele tá lá, literalmente, indo direto pro castelo dele, como se nada tivesse acontecido, só que ele tá com o irmão dele nessa saga. O irmão dele é esse cara aqui, eu vou mostrar pra vocês. É esse peão aqui. O Mushu, Mushu, Mushu. Mushu é um personagem não canônico, que só aparece nesse nono filme, e é como se fosse o irmão mais velho dele. É tipo... Ele tem um poder de veneno. Esse poder de veneno, ele é como se fosse... Já tivesse sido utilizado anteriormente, como um teste dele dentro da população ali da ilha. Ou se ele já tinha massacrado a ilha, massacrado os habitantes da ilha. Tem uma ditadura básica da família do Apu ali. E tem umas outras coisas que ficam um tanto inconsistentes, tirando esses negócios do flashback de passado do irmão dele, ou mesmo o Apu ali, em relação ao que eles fizeram com ele ou não. Então, o que acontece é, o Dalton, que é o grande general da ilha, ele meio que... Chega e fala, ó... O rei já caiu, a sua dinastia já foi, nós tivemos baixas aqui, aniquilaram os médicos que tinham aqui, era um reino corrupto, que era o reino do Apu, a gente estava em decadência, e estamos tentando reconstruir a vila, e estamos tocando a vida pra frente. E não queremos que você volte, porque a gente está tocando a vida pra frente. Não importa se a gente tem só um médico na ilha, e o único médico é a doutora Kureha, que é uma doutora de 130 anos, extremamente velha, extremamente energética, extremamente viva, embora seja extremamente velha, né? Todo mundo conhece a doutora Kureha, né? E o que esse filme faz? Ele faz a releitura com o Zorro lutando ali na praia, junto com o Frank, depois eles vão lá pra torre, que é o castelo da Kureha, e o filme ele tem dois planos, o plano do Luffy tentando levar a Nami pra Kureha, pra ser tratada pela Kureha, e por acaso pelo Chopper, que é o discípulo dela, no caso, e esse é o plot original do anime também, ele vai lá, escala a montanha, quase se mata, o Sanji sofre um acidente, quase morre também, ele leva o Sanji e a Nami, o Sanji caso, que rebenta as costas, fica quase paraplégico, ele leva o Sanji e a Nami na mão, levando eles pra montanha acima, pra que eles encontrem a doutora Kureha, e o Chopper, que é o plot principal da saga do Chopper, da entrada do Chopper no bando, por tabela, tem o Apol indo na mesma direção, ele que até causar avalanche, destrói a vila inteira, ele soterra na avalanche a vila inteira do... a vila da... não sei qual o nome da vila, a vila ali é responsável pelos habitantes do local, do lugar, que o Dalton tá, acho que é o Dalton nele, vou dar uma olhada conferida aqui, pra não errar a pronúncia, ou o nome do grande general importante dessa saga, eu acho que é Dalton, ou o nome do deserto, inimigo, inimigo, é Dalton mesmo, Dalton então, aí, o Dalton ele nem, ele era tipo um ex, é, chefe de exército do Apol, que debandou o exército dele, porque ele ficou na ilha, e o Apol fugiu, então ele é meio que um desertor, literalmente, e também é uma pessoa muito importante, porque ele é uma pessoa que se importa com, com, com a população, mas, isso aí é uma história secundária, a história ela se passa em dois momentos, o flashback do Chopper, conhecendo a Cureja, mas principalmente conhecendo o Dr. Hill e o Luke, e o Chopper se tornando um civilizado, um humano, né, porque ele é uma rena, que comeu uma fruta do humano, humano no me, alguma coisa do gênero, se tornou uma rena humana, foi expulso do seu bando de renas, já que ele tinha o nariz azul, ele já não era bem-vindo no bando, mas depois ele foi expulso, ele procurou abrigo na sociedade humana, foi linchado, porque tinha medo dele, porque pensava que ele era um grande monstro das neves, né, um grande pé grande da vida, foi expulso, fuzilado pelos villagers, ou pelo povo das vilarejas da região ali, ele acaba sendo salvo pelo Dr. Hill e Luke, faz uma grande amizade, mora um ano com ele, o Dr. Hill e Luke é um ex-ladrão, que virou um médico, porque foi curado pela beleza das flores e cerejeiras, num certo mais certo, aí é lá, ele teve uma redenção, aí ele seguiu uma carreira de médico, ele foi um médico, tanto charlatão, tanto ruim, um médico que envenenava os pacientes, que cobrava de maneira bizarra, roubava os pacientes, então ele é um médico bem escroto, mas ele é uma pessoa extremamente legal, e com uma moral de história incrível, com uma índole, assim, a bandeira pirata é o orgulho da sua, da sua, a cadeira, o orgulho de alguma coisa do gênero, do homem, assim, então você tem uma bandeira pirata, você tem um objetivo, e você tem que respeitar, e se comportar, e ter uma ambição, e ser uma grande pessoa, algumas coisas assim, as frases mais ou menos do Dr. Hill e Luke, que dão toda a personalidade, do Chopper em geral, e a motivação do Chopper, e criam o Chopper como o Chopper é, que é um ótimo personagem, não dá pra negar, aliás, o Dr. Hill e Luke, e a Dra. Kurema, essa saga inteira é muito legal, é a saga da entrada do Chopper no bando, mas voltando, e passando as imagens pra vocês também, então eu me esqueço, tem bastante imagem pra vocês verem, mas então, essa vivência do Chopper com o Hill e Luke, foi muito bonita, ele tem uma doença terminal de anos e anos, que ele nunca morre, mas ele agora ia morrer, ele fica um ano com o Chopper, ele tá à beira da morte, e a grande admissão do Dr. Hill e Luke, ele trabalha há 30 anos, há 30 anos, é conseguir curar o coração das pessoas, ele não quer curar a doença das pessoas, ele quer curar a vila, ele quer curar a sociedade, ele quer curar a estima, a moral, a dignidade do país, literalmente, ele quer curar o coração das pessoas, desse país nevado, que é o país onde ele nasceu, e pra onde ele voltou, pra exatamente fazer isso, ele quer curar o país onde ele nasceu, ele quer dar autoestima, para o país que ele nasceu, e isso ele quer, exatamente refletir, a cura que foi individual dele, a cura individual dele foi ele ver as cerejeiras, como o país da neve é um país onde não tem neve, é impossível nevar, ele fica 30 anos pesquisando, como diabos ele faz, pra que eles façam cerejeiras no país das neves, e ele conquista a missão dele, ele é exitoso, só que ele acaba tendo que se suicidar, porque tinha uma grande, um grande macete do Apu ali, de... acho que foi antes dele fugir, é, antes dele fugir por Barba Negra, o Heriluke foi enganado, porque tem o Ishin 20, que o Ishin 20 são os 20 melhores médicos, e os únicos médicos que existem na ilha, o Apu ele monopoliza a medicina, ele tipo, manda todo mundo a merda, a população inteira merda, e os médicos são meus médicos, eles têm que cuidar de mim, e nisso ele finge, que os médicos estão doentes, que eles não podem mais cuidar, dos vilarejos, assim, porque eles também cuidavam das pessoas da vila, pessoas do país ali, aí ele finge que os médicos não estão bem, que estão doentes, que estão morrendo, ou algo do gênero, e o Heriluke pensa, não, eu tenho que salvar os médicos, para salvar a vila e o vilarejo, ele vai, e é enganado pelo blefe do Apu, porque o Apu queria caçar todos os médicos, que não fossem os médicos que trabalhassem para ele, incluindo a Correira, e o Heriluke, que eram os únicos dois médicos, que não tinham sido mortos ainda, ou expulsos, ou algo do gênero, e que não trabalhavam diretamente para o Apu. E os vinte médicos do Ixinvint, eles se resignaram a trabalhar para o Apu, por um grande moral de que, tudo bem, se submete ao rei, mas pelo menos a gente pode curar a população, tratar a população, e manter a profissão de médico. Então essa é a moral dos Ixinvintes. Porém, eles acabam sendo esse artifício de engano, e o Heriluke, ele acaba caindo nessa armadilha, ele vai até o castelo do Apu, para curar os médicos que não estão doentes, e acaba sendo meio que, convidado a se executar. Ele acaba se suicidando, mas ele ia ser executado, tipo, inevitavelmente. E fora isso, que ele já estava morrendo, porque o Chopper tem a saga dele, de querer curar, ele descobre que, numa conversa que ele ouve da Kureha, com o Heriluke, ele descobre que o Heriluke vai morrer. Ele olha, ele não sabe dele nada ainda, mas ele olha nos livros do Heriluke de Medicina, qual o remédio sagrado, que curaria a doença incurável do Heriluke. E ele tem um remédio sagrado, que tem exatamente uma caveira, que é um cogumelo, que é um remédio sagrado, que curaria todas as doenças, porque a caveira é a convicção das pessoas, é aquilo que é, é o marco moral mais forte, que o Heriluke ensinou para ele, a defender a bandeira da caveira, porque a caveira é a, a força do homem, a força do seu coração. E o Chopper pensa que ele é a salvação, é o remédio final, só que a caveira também é símbolo de veneno. Ele acaba trazendo o cogumelo, depois de uma grande jornada, onde ele vai buscar o cogumelo, se ferra todo. No filme fica bem abreviado, bem nas coxas, mas ele vai lá, se ferra todo, traz o cogumelo, o Heriluke acaba olhando para aquele cogumelo, sabendo que é venenoso, e come o cogumelo, mesmo sabendo que vai morrer. Mas ele ia morrer de um modo de outro, ele tinha cerca de, sei lá, quatro dias de vida, comendo o cogumelo, teria um dia de vida, ele encontra lá o Apu, e acaba se suicidando, e nem é o cogumelo que mata ele, é ele mesmo que se mata, e nem é o Apu que mata ele. Enfim, essa é a bagunça da morte do Heriluke, que é uma morte icônica, épica, de um barco da personagem muito importante. Muito importante e muito legal. Incrível esse personagem. E aí tem a doutora Cureja, que é uma velha ranzinza, meio sundere, entre aspas, que cuida do Chopper, que é um dos pedidos do Heriluke, que ela ensina a se medicina para o Chopper, ela ensina tudo que ela sabe para o Chopper, é o melhor discípulo dela, que acho que ele fica um ou dois anos, não sei, um bom tempo com ela, virando aprendiz dele, enquanto o Apu também está em exílio, porque o Apu saiu fora, depois que o Barba Negra atacou o Reni e tal. Depois, o encontro do Mugiwara, do Luffy, com o Apu e com o Chopper, acaba intercalando junto, que é a batalha do Mugiwara, do Luffy, contra o Apu, espancando ele, e acabando recrutando o Chopper para o bando dos Mugiwara, para o bando do Chapo de Palha. Essa é a história do Chopper, a entrada do Chopper no bando. Só que, nessa coisa, acaba que o vilão principal não é bem o Apu nesse filme. acaba sendo o irmão dele. Esse cara que tem o nome de... deixa eu ver o nome dele aqui... de Muxurro. O Muxurro acaba sendo meio que o vilão principal, porque ele é muito mais forte que o Apu no filme. E o Apu, ele queria só pegar um grande canhão dentro do castelo dele, para aniquilar o povo dele, submeter o povo dele, matar geral, porque ele quer reinar sobre a submissão. Ele quer que todo mundo se ajoelhe sobre ele, que a população da vila, do país ali, seja submissa, destruída, aniquilada, e através dessa aniquilação ele consiga submeter a todo mundo à força dele. Que é um rei de merda, o Apu é um desgraçado. Mas voltando, ele vai ali nesse castelo e tal, ele acaba encontrando a Cureja ali no castelo, encontra o Chapéu de Palha no castelo, ele acaba entrando em combate com o Chapéu de Palha, que maceta o irmão dele, o Achurro, e ele também por tabela. Aí tem todas aquelas cenas icônicas, do Luffy segurando a bandeira que foi destruída pelo Apu. E o Chopper tem uma luta muito bonita contra o Apu nesse filme. É uma ótima luta, é uma luta bem legal, valeu a pena essa luta, é uma luta bem bacana. O Zorro e o Frank são coadjuvantes que se locomovem, o Usopp quase não faz nada, a Robin só está ali meio que de suporte também, e o Sanji faz um pouco mais porque o Sanji realmente tem um papel nesse arco. Só que ele também está ali tudo ferido, tudo lascado, e a Nami está doente, quase à beira da morte, a Cureja cura ela, explica as coisas, o Chopper cuida dela, tem a relação dela com o Chopper que é bonitinha, que é o encontro dela com o Chopper. Mas é isso, é a saga do Chopper conhecendo os bandos do Chapéu de Palha, nesse filme específico conhecendo a Robin e o Frank também, e sendo recrutado, e depois ele vai lá, e daí tem a Doutora Cureja efetivando o plano do Hirilu, o que quer fazer com que as flores cerejeiras desabrochem no País da Neve, que é a última imagem que vocês veem aqui no... que estão passando aqui nas imagens, que é a imagem bonita da cerejeira na montanha, aquela coisa bem emblemática, que é a despedida do Chopper da ilha original dele, da casa dele, enfim, dos amigos e inimigos dele, porque as renas não gostam dele, e do Dalton, em geral, do povo da ilha, que também não tem nenhum tipo de aprofundamento, porque não tem nem como. Os vilões secundários, que são os vilões que teriam lutinhas, igual no anime, que são os caras que estão com a pôr ali, a tripulação dele, do reinado dele, são completamente superficializados, mas o central é, é uma releitura igual ao filme anterior, só que tem uma estrutura de filme, tem uma funcionalidade de filme muito, muito boa, conta direitinho o flashback, é empático, ele resume o que tem que resumir, acelera o que tem que acelerar, deixa meio ruxado alguns pontos, nas coxas alguns outros pontos, estipula o conflito final, o combate final, a motivação final, engrandece o Luffy onde tem que engrandecer, engrandece o Chopper onde tem que engrandecer, apresenta mais ou menos o vilão, o Apu ficou meio solto no filme, mas o irmão dele foi mais destaque do que ele, teve bem mais tempo de tela e bem mais, sei lá, relevância do que o próprio rei Apu, que ficou bem secundário mesmo nesse filme, o Dalton também ficou bem secundário, quase nem apanha nesse filme, ele fica de inteirão, tipo de boas, mas o central é, a história de origem do Chopper é contada, de maneira com que faça sentido, então vira um filme muito melhor que o filme do Alabasta, muito melhor, com toda uma narrativa amarrada, fazendo sentido, embora fique estranho a entrada desse Wachoo, desse irmão do Apu, desse Muxurro, que estranho ali no filme é a Robin, e a Robin fica bem no filme, o Frank fica meio estranho no filme também, o Zorro é jogado para o escanteio no filme também, então o Frank e o Zorro esquecem, o Zop está ali também mais ou menos, a Robin está muito bem caracterizada no filme, a Nami muito bem caracterizada no filme, então ele tem altos e baixos em alguns pontos, em alguns defeitos, em algumas qualidades, mas em geral é um bom filme, é uma boa releitura, é coeso, não é tão bonito, tem umas cenas bem mal animadas, tem umas cenas bem nas coxas, mas ele passa a essência do negócio bem melhor do que ela basta, ele tem muito mais fluxo, ele é um filme com muito mais identidade e fluxo, mesmo que ele não seja 100% uma releitura, ou seja, uma repaginação, mas ele é uma complementação, é um filme de ampliação do cenário da entrada do Chopper no bando do Chapéu de Palha, bem diferente, exatamente pelo fato de que ele toma liberdades que o filme do Alabasta não quis tomar, e essas liberdades elas dão uma densidade interessantíssima para a narrativa da entrada do Chopper no bando, é uma releitura extremamente válida, extremamente válida, ela conta direitinho a história da relação do Chopper com o Riluke, com a Dra. Kureja, tem todo o esquema da Dra. Kureja implementar a sua medicina, implementar a sua personalidade, tem todo o esquema do Luffy, seu herói que salvou a Nami, tem todo esse esquema bem feito, o Dalton também é mais ou menos bem constituído, embora fique um pouco jogado, embora o filme seja longo, tinha quase 3 horas, quase 2 horas o filme, é um filme que flui muito, mas muito bem, então, bom filme, uma boa releitura, que dá de 10 a 0, 10 a 0 no entanto, bem, tirando o filme de La Basta, ele é muito bonito, é um filme artisticamente bonito e é muito empático, é muito nostálgico, mas esse filme do Chopper, ele é um filme de verdade, então, ele é um filme muito mais promissor como narrativa e como linguagem mesmo cinematográfica, linguagem de animação, então, ele é muito mais pé no chão que o filme 8, então, essa review do filme 9, que é o filme do Chopper, a entrada do Chopper no bando, que é um aprimoramento e como você fazer uma expansão do cenário, uma leitura de 2.0, coerente, bem feita, funcional, com até personagem extra e que consegue trazer a nostalgia, re-efetivar tudo aquilo que tem que ser re-efetivado na história, que é uma re-leitura, uma repaginação, mas uma repaginação que segue um fluxo muito fiel, ao mesmo tempo que um pouquinho original, mas muito fiel, embora num outro contexto, em um outro paradigma, e consegue fazer uma grande re-estruturação muito mais funcional que o filme 8. Então, essa é a mensagem desse filme 9, do Chopper, da entrada do Chopper no bando. Acabo o vídeo por aqui, obrigado por me ouvirem, quem me ouviu, tem artigo para fazer, com elogios, porque esse filme realmente é muito interessante, e eu fico feliz por esse contraste, esse contraste foi muitíssimo interessante, um contraste de um filme que não é um filme, que é o filme 8, que é um aglomerado de momentos, que mais ou menos funciona, e fica muito furado, e um filme que ele tem originalidade, aglomerado de momentos também, condensa o arco do Chopper, muito mesmo, mas faz funcionar, e consegue usar a essência, a estrutura, o esqueleto do negócio, muito bem, muito bem mesmo. Então, é um filme que vale a pena mesmo, é um filme que, foi muito competente, o modo como ele foi feito, foi realmente um filme respeitável. Então é isso, pessoas, obrigado por me virem, até o próximo One Piece, filme 10, ou um outro, no caso, intercalado, um filme antes do One Piece, filme 10, que é um outro filme, que eu não sei qual vai ser ainda, que sai aqui no canal, pela sessão especial de anime de domingo, e é isso aí. Falou pessoal, até mais, e é isso aí, falows.